Ai, Pabra, que rosto feio que cê tem. Olha lá, é esse rosto que eu falei, do Goaba. É esse rosto que tava no Goaba. Sério? Jura? É esse rosto que eu tava no Goaba. Credo, que be... Amiga, o gente vai perguntar, quem foi esse religião plástico que você fez procedimento? Me fala aí, não me delineu nunca mais. Me fala aí, bá. Sabe que, gente... É esse rosto que eu falei que o Goaba tava. O Goaba parece que ela acordou, bateu a cara assim na frigideira. Eu tava fazendo café da manhã. Toda manhã eu acordo assim, ó. Gente, gostaram do meu preenchimento? Eu nem olhei pro olho dele, amiga. Gente, eu fiz preenchimento ontem, gostaram? Eu vi que você fez também o alargamento ocular, né, dos olhos, assim. Eu achava ele muito pequeno, assim. Gostaram? Acho que agora ele tá um pouquinho pequeno nos olhos, mas você pode fazer mais no futuro, né? Pra aumentar mais. Não, acho que eu vou aumentar um pouquinho mais a boca. A boca também tá pequena, amiga. Tu botou quantos CML? Quantos CML lá de frente mesmo? Eu botei 250. Só isso, amiga? Olha aí pra Mara, olha aí pra Mara. A Mara tá em choque. Chega que eu tô em estátua, bichinha. Tá estábulha. Gente, era assim que o Goaba tava pra mim. Por isso que eu falei que coisa é essa. Gente do céu. Tô com medo da barra, sério. Vá, não olhe mais nem pra mim. Gente, olha aqui, pera. Eu tô com medo que eu perdi da barra. Boom! Tô com medo. E na luta, bichinha. E na luta, bichinha. E na luta, bichinha. E na luta, bichinha. Mas tem pra ficar bonito, bichinha? Ai, gente, tô mal. Ai, eu tô mal. É sério, sério. Eu tô com medo de olhar pra barra. É sério, sério. Eu tava bebendo água. Eu tava bebendo água. Quando eu ri, eu engoli a água. Nossa. Nossa. Gente, sério. Esse procedimento surge... Gente, é sério. Ui. Serigião da barra foi bom. Mara, sabe aquele copinho que a gente pega com o copinho de shot e fica chupando, assim, pra boca aumentar? Foi isso que eu vi. Por seis horas seguidas. Gente, é sério. Nossa, doeu muito agora. Não, 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 não.